Buenas galera, eu sou o Flávio Hague e você está no Itadakimasu. Hoje a gente está chegando com um vídeo de unboxing. Semana passada eu fiz duas compras, uma na Amazon, uma na Panini. Eu queria poder fazer um vídeo com as duas juntas, mas vocês conhecem o sistema da Panini, né? Eu comprei na terça, a editora só foi confirmar o pagamento na sexta e só enviou os mangás no sábado. Então, sei lá quando é que eu vou receber. Em compensação, minhas compras da Amazon já chegaram, chegaram agora no sábado. E não se enganem por essa caixa. A caixa tem outro motivo que não é os mangás. Mas depois eu falo disso, vamos começar o vídeo. Essa minha compra na Amazon tem essa caixa exagerada, mas não é por causa de gibis ou de mangás que eu tenha comprado. É que eu comprei areia para os meus gatos. E aí veio dentro dessa caixa grande, eu aproveitei a compra, coloquei uns mangás junto. E aqui não deve ter nem 10 volumes, mas a caixa é grande desse. E não, eu não vou fazer unboxing da areia de gatos. Vai ser só dos gibis, tá bom? Bom, então eu vou começar. Eu peguei alguns mangás da Panini, inclusive, que estavam em promoção na Amazon. Eu sei que as promoções da Amazon não têm sido tão boas como eram antigamente. Mas eu consegui aproveitar algumas coisas que estavam com, não vou dizer porcentagem de desconto, porque não era. Mas era coisa de 5 reais e já ajuda, né? 5 reais no mangá, 5 reais em outro, já foi 10 reais economizado. Para começar, uma obra da New Pop, Uma Vida Imortal, segundo volume. Eu vou botar aqui o card, já teve um vídeo aqui no YouTube sobre Uma Vida Imortal. Tá aqui em cima. A gente conversou nesse vídeo sobre o primeiro volume. E agora, New Pop lançou já o segundo. Vou ler ele, eu tô bem curioso. Eu falei até naquele vídeo, eu acho que aqui a gente tem uma evolução absurda da Oima. Se ela já tinha nos derrubado em A Voz do Silêncio, em Uma Vida Imortal ela tá num outro patamar. Ela tá muito mais forte, a história mais densa, mais emocionante. O primeiro volume me deixou maravilhado e eu tô bem curioso desse segundo. Continuando, Banana Fish, o sétimo volume. Foi uma das obras que eu consegui um desconto na Amazon. tava saindo trinta e poucos, acho que trinta e oito. Isso é quase dez reais de desconto no valor original dele. Então, obviamente, peguei na Amazon. Eu não tô lendo Banana Fish, que nem eu já falei em outros vídeos. É uma daquelas obras que eu vou deixar terminar. Esse aqui é o sétimo de dez, então, sendo que ele é de julho. Então, agora setembro já saiu oito. Em janeiro termina a obra. Então, eu quero ver como é que vai terminar. E assim que tiver todos, eu vou ler do um ao dez de uma vez só. E aí fazer um vídeo aqui também no canal. Um que tá sempre nos nossos unboxings, né? Food Wars, volume 28, com essa belíssima capa do Aldine. E eu tô adorando essa reta final de Shokugeki. Eu sei que vai ter ainda um... Esse arco não é o último, né? Tem mais um arco ainda na obra. Mas essa batalha final entre os rebeldes e as dez cadeiras tá sendo bem legal, tá sendo empolgante. Aqui a gente vai ter uma batalha do Aldine contra o Eizan, eu acho que é. E tá sendo bem legal. Já dá pra prever qual vai ser a luta final, obviamente. Mas, ainda assim, mesmo já sabendo que a luta final possivelmente vai ser o Soma contra o Tsukasa, ainda assim a gente consegue vibrar com a batalha dos outros personagens, né? Com os personagens secundários lutando. Tá bem legal. Falando em lutando e que não é nada legal, Santi Achou, volume 14, lançamento da JBC. Eu, sinceramente, não sei por que eu ainda insisto em Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu peguei Santi Achou porque eu achava a premissa interessante, fugia um pouco do clássico, mas na hora que chegou a necessidade de fugir do clássico, não fugiu. E eu acho que esse é um dos maiores erros de Santi Achou. É que o autor tenta tornar ele um mangá canone. Mas não tem como ser, não faz sentido ele ser canone, sabe? Não faz sentido enquanto o Seiya e os outros estão lutando lá com Poseidon, ou estão batalhando nas Doze Casas, as Santias estarem fazendo outra coisa, estarem lutando com uma deusa aleatória, sabe? As guardiãs de Atena, quando Atena estava com uma flecha no peito, não estavam do lado dela. Então, Santi Achou podia ser muito melhor se ele simplesmente esquecesse o original. Mas não foi o que o autor quis fazer e acabou sendo isso aqui. Felizmente está acabando, né? No Japão terminou no 16, se eu não me engano. Então a JBC só tem que lançar mais dois. E, falando em Cavaleiros, Lost Canvas, os volumes 20 e 21. Vai ficar uma droga mostrar aqui no vídeo, por causa dessa capa metalizada, e a luz da iluminação. Mas são os dois volumes, 20 e 21. Lost Canvas está terminando também. São 25 volumes, e se eu não me engano, a JBC já botou o 22 em pré-venda. Eu li Lost Canvas até o 9, e aí deixei... Entrou naquela minha lista de mangás que eu vou esperar terminar. Eu faço isso muito. Eu tenho vários mangás ali que eu estou... que já estão na reta final, né? Eu já falei pra vocês, Neverland, I Am a Hero, Ataque dos Titãs. São mangás que eu estou com 3, 4 volumes ali acumulados, e eu vou deixar terminar. Já está na reta final. E aí leio toda a conclusão até o final. Food Wars eu acho que é o único que já está com o final perto, e que eu continuo lendo. Mas é porque Food Wars me pega, realmente. O mangá que eu não ia colecionar, gente. Acabei pegando numa promoção, num sebo aqui de Porto Alegre. Eu adorei o primeiro volume. Resolvi pegar o segundo pra dar uma chance, e é... Hell's Paradise. E eu não vou falar muito dele agora, e já dando um pequeno spoiler, né? Quinta-feira tem um vídeo de Hell's Paradise. Eu já vou ler esse segundo volume, e aí vou gravar o vídeo pra quinta, em que eu vou falar tanto do primeiro quanto do segundo. Mas assim, eu já vou adiantar. Hell's Paradise me deixou apaixonado. Eu não ia colecionar isso. Quando eu vi a capa, eu vi a sinopse, eu achei completamente clichê. E isso volta naquele vídeo que nós fizemos semana passada, o link está aqui, de namorada de aluguel. sobre julgar um mangá pela capa, né? Sobre ser algo completamente desconhecido. Mas que depois que eu li, eu fiquei encantado. E quinta-feira a gente conversa mais. A arte disso aqui é um absurdo. Agora uma HQ, tá? Não é um mangá. Rugas, de Paco Roca. Saiu pela Devir já faz um tempo. Agora a Devir está trazendo uma outra HQ do Paco Roca, que é a casa. Mas eu queria pegar primeiro o Rugas. Porque... É uma história que me pega, tá? E principalmente porque eu tenho um caso muito parecido na família. E a gente vai acompanhar a história desse senhor, que ele tem Alzheimer. Tanto que vocês podem ver que a capa são as memórias fugindo da cabeça dele. E a minha avó tem Alzheimer. Um Alzheimer bem violento. E eu queria ver essa HQ. Ver como o autor trabalhou isso. Possivelmente vou acabar me identificando um pouco com a obra. Já era algo que eu queria há muito tempo. Tinha esgotado e a Devir trouxe de volta. Então esse aqui... Depois eu faço um post sobre ele no site ou no Instagram, tá? Pra fechar, a obra que vai ser o nosso destaque aqui desse vídeo, tá? Que é um mangá que eu tenho recebido muitas recomendações. Já saiu aqui no Brasil faz um tempo. Mas todo mundo elogia. Todo mundo diz que é uma das melhores coisas que saíram do Brasil. E eu não tinha pego porque eu tô longe de ser o público-alvo dessa obra. Que é... Joy. Manga BL da New Pop. Eu já peguei tanto o Joy quanto o Joy Second. Vou ler os dois. Porque isso aqui foi muito recomendado. Todo mundo que eu vejo falando sobre essa obra elogia. Falo o quanto ela é boa. Mesmo o pessoal que não é o público-alvo da obra. E é isso que me deixou curioso. Eu não sou nem perto de ser o público-alvo de uma obra BL. Eu tenho... Na verdade, a única que eu tenho é Given. Porque também foi muito recomendado. O anime era super badalado. E eu fiquei curioso. E eu adorei. Tanto que ano passado eu considerei o melhor mangá publicado no Brasil. Quando a gente analisava a história a custo-benefício. E todo mundo tem elogiado Joy. Por isso eu resolvi pegar. Resolvi dar essa chance. E vamos ver se me agrada. Mesmo eu não sendo o público-alvo dela. E como esse é um vídeo de unboxing destacado. Vamos ver um pouco sobre a edição física de Joy. Bom galera. Vamos começar aqui essa parte de ver o mangá. A maior parte das pessoas que eu tenho visto elogiar Joy. Falam da história. Falam de como é uma obra boa. Mas eu vejo poucas pessoas mostrarem como é a edição física. Por isso que eu quis mostrar como é que ficou o trabalho da New Pop. A New Pop que é conhecida por ter um padrão. Vocês já conhecem. Sabem que a New Pop quando bota um padrão. É um padrão que ela segue para todas as suas obras. Isso é bom por algum ponto. Ou é meio ruim por outros. É difícil vocês encontrarem obras da New Pop. Que são completamente diferentes de alguma coisa que ela já publicou. Vamos começar pelo tamanho. Chamou a atenção que Joy é um pouco mais grosso do que a média dos mangás. Mas isso vem muito porque a New Pop usa offset. E ela usa um bom offset. Um offset mais grosso. E isso faz os mangás parecerem maiores. Eu peguei aqui GVM por exemplo. Que também é meio grosso. Mas tem a média de 200 páginas de um mangá normal. Se vocês já olharem aqui. Vão ver que GVM é pouca coisa maior. Mas Joy ainda assim é maior do que o padrão normal da editora. Olha como a vida imortal. Ele é bem maior. Só para comparar com o mangá normal da nossa média. Ele é aquele tamanho que o pessoal costuma chamar de pocket. Mas não. É um formato mais próximo ao original japonês. Vamos ver a edição física. As edições da New Pop sempre tem um saquinho mais firme e mais rente. É mais difícil de abrir. Não sei vocês. Eu sempre tenho dificuldade. Bom, o mangá sem sobrecapa, sem orelhas. Já começamos tendo o índice logo na primeira capa. Se vocês verem uma pequena transparência. Mas que me lembrou muito a transparência de Haikyuu. E naquele vídeo de Haikyuu eu já falei que, gente, isso aqui não dá nem para reclamar. Isso aqui é bem comum. É papel. Vocês têm que lembrar disso. Isso aqui é um papel. É o papel grosso. Padrão New Pop. Offset. Sem grandes inovações. Capas internas são pretas. Sem nenhuma arte. New Pop sempre coloca uma sinopse na contracapa. Eu gosto disso. Eu acho que todas as editoras tinham que investir um pouco nisso. A Panini às vezes faz. Só que a Panini também oscila muito. Às vezes tem. Às vezes não tem. Já na JBC é mais genérico. Não chega a ser necessariamente uma sinopse. Mas eu gosto quando os mangás têm isso. Nos ajuda. A identificar um pouco melhor a história. Principalmente quando a gente não conhece. Está ali na banca de revistas. Tu não vai pesquisar na internet. Tu vira para ver a sinopse na contracapa. A impressão está bem legal. Como o offset é um papel completamente branco. Eu gosto quando o preto fica mais forte. Se destaca bem. O traço fica mais limpo. Por assim dizer. Fica mais definido. Então eu gosto assim. O cinza também está bem legal. Não é aquele mangá que fica... Que fica parece que está apagado. Parece que está sumindo. A gente tem visto isso em várias. Principalmente na JBC tem acontecido muito. Mas não. A New Pop nisso ela tem cuidado. Como vocês sabem. A New Pop. Os mangás dela são todos costurados. Então dá para abrir bem legal. Não que isso importe muito. Mas ajuda aqui. Por exemplo. Aquele balão está bem no canto. Então. Então você conseguir abrir bem o mangá. Dá para te ler lá naquele canto do balão. Então isso ajuda muito. E nisso a New Pop tem um completo cuidado. A parte da revisão. Só quando eu ler. Vou fazer um post no Instagram para essa obra. E aí. E aí vocês vão ver. O que eu achei sobre a revisão. Só que claro. Vocês sabem que eu tenho um pé atrás com a New Pop. New Pop é muito famosa por ter erros de revisão. E vamos ver se Joy conseguiu escapar dessa maldição da editora. É essa a edição física de Joy. E vamos terminar o vídeo. Bom galera. Por hoje é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Deixem seu like se gostaram desse conteúdo. Acompanhem. Tanto o nosso site. Como as nossas redes sociais. E agora quinta-feira. Voltem aqui. Porque a gente vai falar. Sobre Real's Paradise. Como eu prometi. Então até lá. Então até lá. E aí.